Muito boa tarde para você, torcedor Bicolor, que está acompanhando a nossa programação aqui na Papão TV. Hoje o Paissandu viaja para a Rondônia, para o jogo da Copa do Brasil, que será na quinta-feira, contra a equipe do Giparaná. E hoje pela manhã, a equipe fez o último trabalho aqui no estádio Bampará-Curuzu, já já a delegação segue para o aeroporto. Mas antes a gente vai bater um papo com o lateral direito, o Michel, que marcou o gol de empate do Paissandu no jogo passado, contra a equipe do Canaã. Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, está aqui para bater um papo com o Michel. Michel, esse jogo, um abraço e uma boa partida na quinta-feira, de forma antecipada. Esse jogo tem que ser diferente, é um jogo diferente dos outros que você já fez pelo Paissandu e dos jogos que o Paissandu já fez nessa temporada? Claro, claro, é um jogo diferente só pelo fato de ser um jogo decisivo. Nós sabemos das dificuldades que é jogar aí, só que nós estamos preparados para poder sair com essa vitória, tentar essa vitória que é muito importante para o Paissandu. É uma equipe que o Paissandu pouco conhece, vocês jogadores, mas a comissão técnica vem buscando algo desse adversário. Já foi passado nesse sentido algo para vocês? Ainda não, ainda não foi passado nada sobre o adversário, mas eu acho que o professor vai passar durante esses dias aí ainda. Esse é um campeonato brasileiro de fato e de direito, porque você vira o Brasil de uma ponta a outra, é a Copa do Brasil. E o Paissandu vai fazer uma logística que você tem que estar preparado fisicamente, psicologicamente, enfim, você tem que estar bem, senão é muito complicado pelo tempo de ida, tempo de volta. É verdade, bastante tempo de viagem, só que eu acho que o grupo todo está preparado, está focado aí nesse jogo de quinta-feira, que vai ser bastante importante. A gente está todo mundo preparado. Desculpa, Michel, o que foi que aconteceu no sábado que passou? Tem que tirar alguma coisa desse jogo de sábado para ligar o alerta nessa Copa do Brasil? Como eu falei, todo jogo é complicado, todo jogo é difícil. Nós fizemos um bom jogo, um grande jogo, só que infelizmente já tivemos algumas oportunidades que não construímos em gol. E isso, ao final do jogo, acabou que o time deles conseguiu o gol de empate e infelizmente a gente saiu com um ponto. Mas, no geral, acho que o time foi bastante bem e agora é pensar já ali nesse próximo partido, nesse próximo jogo agora de quinta-feira. Força máxima para essa partida, a importância que o País Sandu e vocês, atletas, estão dando para essa competição, Michel. Isso, claro, claro, claro. Força máxima, acho que é uma competição muito importante, no qual o País Sandu tem tantas condições de poder avançar e a gente está mentalizado nessa partida já de quinta. E qual é o ingrediente para se dar bem em um jogo de uma partida só como esse da Copa do Brasil? Na verdade, não tem ingrediente, porque todo jogo é complicado, ainda mais jogo de mata-mata. Mas acho que o foco, acho que a gente está bastante focado nesse jogo. A gente espera poder fazer um grande jogo e poder trazer essa vitória para cá. O elenco, ele é grande porque o País Sandu já começa uma maratona dessa temporada. Jogou no sábado, chegou no domingo em Belém, trabalhou na segunda, viajou na segunda. Quer dizer, é tudo isso que tem para se superar, porque no sábado chega e já tem o jogo no domingo. É, eu acho que agora como está sendo um jogo atrás de outro, eu acho que o elenco faz total diferença. A gente está bastante focado nessa preparação para esse próximo jogo. Sabemos das dificuldades que vai ser. Esperamos trazer essa vitória para cá, para Belém, e que a gente possa avançar na Copa do Brasil. Pelos jogos que você viu, pelos jogos que você entrou e pelos jogos que você fez como titular, o que é que está sendo forte nesse País Sandu? Eu acho que o elenco é forte, eu acho que está todo mundo unido, todo mundo fechado. E isso facilita o dia a dia do trabalho e as coisas dentro de campo acabam saindo naturalmente. Beleza.